O que é o direito constitucional? Porque a Constituição Federal é exatamente a norma maior. É ela que te dá todos os parâmetros no sentido de que você possa interpretar qualquer área do direito. Penal, trabalhista, cível, o que quer que seja, pela leitura, a ótica dos princípios constitucionais. Então, eu gosto muito de direito constitucional. Súmula vinculante foi o meu TCC na graduação. Eu me formei há pouco tempo, acreditem ou não. Depois que eu aposentei é que eu fui estudar direito. Então, eu me formei em 2006. Meu tema foi a súmula vinculante, que não tinha ainda a lei regulamentadora. E eu tenho um livro também pela ART sobre o assunto, que cuida de súmula vinculante e repercussão geral. Então, é um tema que realmente me agrada bastante. E eu já vou colocar de início para os senhores a minha posição. Embora eu vá falar das críticas à súmula vinculante. Eu sou favorável à súmula vinculante. Eu defendi a súmula vinculante em todos os meus trabalhos. Vou procurar aqui não ser parcial e colocar todos os problemas do Instituto. Tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que não é hábito aqui da OAB, mas como a gente também não tem tanta gente, se tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, não tem nenhum problema se quiserem perguntar durante a exposição. Se eu não souber, digo que não sei. Esqueci, vou ver. Mas eu respondo. Tá bom? Vamos ver se eu sei. Bom, antes de a gente falar sobre a súmula vinculante, é importante que a gente tenha o conceito de súmula. Quer dizer, o que é uma súmula? Então, eu coloco que é um enunciado numerado. Vocês vão ver que todas as súmulas têm uma numeração. Súmula número tal, súmula número das quantas. Que é originário, né? Resulta do entendimento consolidado pelos tribunais acerca de uma determinada questão repetitiva. É uma questão que normalmente os tribunais analisam com frequência. E essa súmula serve de referência para advogados, para as instâncias inferiores, enfim, para todos os operadores do direito. Elas não têm efeito vinculante. Isso significa o seguinte, elas não obrigam as instâncias inferiores a seguir essa orientação, a seguir esse enunciado. Mas, evidentemente, para quem trabalha na área, você ter uma súmula do STF, do STJ, do TST, enfim, a respeito de determinado assunto, já é um norte. Você vai saber, opa, o tribunal já decidiu desta forma, né? Já tem uma súmula a respeito disso. O que significa que já estudou exaustivamente a controvérsia e chegou a uma conclusão. Então, fica muito mais difícil para o advogado defender uma tese contrária. É impossível, não. Mas você tendo uma súmula, ainda que não vinculante, você já sabe o posicionamento do tribunal. Pelo menos até aquele momento. A gente pode mudar, sem dúvida. Eu acho que o direito é dinâmico, né? Muda de acordo com a sociedade, os costumes. E você até pode criar novas teses, mas concordam que é muito mais difícil, né? Você defender uma tese nova, que você já sabe que o tribunal pensa de forma diferente. É bem mais difícil. O advogado vai ter que trabalhar mais. Eu esqueci de fazer uma pergunta. Quero saber, conhecer meu público aqui. Quantos estudantes, por favor? Quantos advogados já? Obrigada. Isso é só para eu saber o tom. Que, de repente, eu uso algum termo, que o estudante, dependendo do semestre em que ele está, fica difícil. Se acontecer isso, por favor, perguntem, sem nenhum constrangimento. Ninguém é obrigado a saber. Então, por favor, pergunte sem constrangimento nenhum. Que eu esclarei. Se eu usar algum termo, aqui, escalafobético, né? Mais para frente. Por favor, tá? Bom, apesar dessas súmulas convencionais não serem vinculantes, né? Veja que o Código de Processo Civil, no artigo 518, parágrafo único, fala o seguinte. Impede o recebimento de recursos de apelação se a decisão judicial estiver em conformidade com o súmula do STJ ou do STF. Que é a chamada súmula impeditiva, né? Então, se já houver uma súmula não necessariamente vinculante sobre o assunto no STJ e no STF, o relator pode se recusar a receber o recurso de apelação. Isso está no artigo 518, parágrafo único do CPC, né? E também obsta o relator dar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal do STJ ou do STF. Então, vejam bem, se o recurso contrariar uma súmula do próprio tribunal, no caso aqui, vamos colocar o Tribunal de Justiça, do STF ou do STJ, coloquei duas vezes aí o STF, era STF, tá? Leia um STF. Então, ele pode, ele está autorizado a não dar seguimento ao recurso se houver essa contrariedade. Vejam que, embora a súmula não seja vinculante em determinados casos, ela é forte. Tanto é que existem esses dispositivos no Código de Processo Civil. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Quando é que surgiu, quando surgiram as súmulas no Brasil, né? Bom, a súmula surgiu como um método de trabalho, né? Porque, já naquele tempo, assim como hoje, havia uma sobrecarga no Judiciário, né? De processos, né? Então, o ministro Vitor Nunes Leal, do STF, criou a súmula como um método de trabalho sistematizado. Então, ele disse, olha, pensou o seguinte, aliás, o que parece óbvio, né? Difícil você chegar a outra conclusão. Se eu venho julgando determinados assuntos, exatamente idênticos, né? De uma mesma forma, e esses processos a cada dia se avolumam sobre o mesmo tema, não muda absolutamente nada, não sei as partes, né? Mas o objeto do pedido é exatamente o mesmo, né? Eu acho que a gente vai ter celeridade se eu estabelecer qual é o entendimento que o STF tem a respeito disso. na época, né? Eu vou dar um exemplo simples, que não sei, que todas as pessoas conhecem. Por exemplo, aquelas perdas que houve com os planos da era Collor, né? Todo mundo tinha perdido exatamente a mesma coisa. Todo mundo, as ações, cada um tinha que entrar com a sua própria ação, tá? Que era analisada sobre os mesmos aspectos, não mudava nada. Mudavam o quê? As partes. Quem estava pedindo não era João, mas era José. O pedido era absolutamente o mesmo, né? E chegavam, trouxendo os processos, né? A justiça cuidando do mesmo assunto. Ora, uma vez estabelecido quais são os parâmetros para decidir esses casos, edita-se uma súmula, tá pronto. Eu não tenho que ficar julgando tudo outra vez, né? Já está estabelecido. Então, se as instâncias inferiores quiserem, os juízes de instâncias inferiores quiserem, já podem utilizar esse nosso enunciado, esse parecer do tribunal. Parece claro que é uma forma fácil. Tem mais uma coisa vantajosa. Quantos dos senhores já viram ou ouviram falar de processos exatamente iguais, né? Mas que vão parar em várias diferenças. Por exemplo, vamos pegar João Mendes. Eu vou dar um exemplo meu que eu tive há pouco tempo. Foi exatamente contra o mesmo plano de saúde. que aplicou um reajuste abusivo quando meus clientes completaram 60 anos. Os dois são marido e mulher. O plano é o mesmo, a questão era a mesma, né? Só que na distribuição foi parar numa avalda e foi parar noutra, né? Eu pedi a tutela antecipada. Todo mundo entende o que é tutela antecipada? Uma liminar para o juiz me deferir ao que eu estava pedindo. O que eu estava pedindo? Olha, como eu estou pedindo que seja considerado abusivo esse aumento, eu quero uma tutela antecipada no sentido de que a empresa, a Sulamérica, pronto, vou falar. É, que a Sulamérica se abstenha, doravante, de continuar emitindo boletos com esse preço. Eu pedia exatamente o mesmo. Eram casos idênticos. Ora, num eu obtive, no outro não. O juiz mandou pagar a inconsignação. Não, não, pede para ele ir pagando o valor em consignação. Ora, eu acho que a súmula impede que você dê tratamentos diferentes a casos iguais. A casos exatamente iguais. Porque isso é uma questão de isonomia. Fica difícil para um advogado explicar para o cliente que chega... Você já deve ter ouvido isso, é ódio, quando você é advogado, né? Não, doutora, eu quero isso, mas isso é fácil. Porque eu tenho um vizinho lá que conseguiu fácil, fácil. Você vai dizer, olha, meu amigo, ok, seu vizinho conseguiu fácil, fácil. Vamos ver. Porque, além de você dar entrada no processo, os argumentos todos, você cruza os dedos para ver que o juiz vai cair, né? Porque a gente não sabe o que vai sair de lá. Você não pode garantir, ah, não, essa da ilha é babada, ó, é só entrar e ganhar. Não é. Não é assim. A súmula, tá, auxilia no sentido de que não se cometam essas distorções, né? Porque já tem um norte a seguir. Bom, ela foi incluída... Bom, o ministro Vitor Nunes Real, que era do STF, incluiu no regimento interno daquele tribunal, em 13 de 12 de 63, uma sessão plenária dos ministros, sessão total dos ministros, né? Vejam que era só o STF que estava autorizado a editar essas súmulas, né? Mas, em 1973, quando a promulgação do atual Código de Processo Civil, a competência para editar súmulas foi estendida a outros tribunais. Eu coloquei o artigo 479, que é o que traz o assunto mais claramente, mas esse assunto está dos artigos 476 e 479 do CPC, que trata da uniformização da jurisprudência nos tribunais, né? Eu peguei aqui, só para vocês terem uma ideia, no dia 15, eu consultei no dia 15 agora, o número de súmulas em alguns tribunais. Então, no STF, existem 736 súmulas, no STJ, 498, no TST, 434, no TJ de São Paulo, 97, e o número de súmulas vinculantes são 32, né? Súmulas vinculantes até agora, ok? Então, vocês vejam que os tribunais utilizam isso frequentemente. Não são apenas esses tribunais, por exemplo, os tribunais recursais, os usados especiais cíveis, também têm os seus enunciados, as suas súmulas, no sentido de informar ao público e aos interessados qual é o entendimento que eles têm a respeito de determinado assunto. Alguma dúvida até agora, tudo tranquilo? Bom, uma vez estabelecido o que é súmula, o que é a súmula vinculante? Bom, ela é uma súmula simplesinha, ela é igual a súmula simplesinha, é um enunciado, numerado, que também espelha a posição dos tribunais a respeito de determinada controvérsia, reiteradamente decidida no mesmo sentido, porém, com força vinculante, ou seja, obrigatória. Se a outra serve de referência, a súmula normal serve de referência, a súmula vinculante é de observância obrigatória, pelas instâncias inferiores. E a gente vai ver que no caso da súmula vinculante do STF, inclusive pela administração direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Ou seja, nenhum órgão administrativo pode fazer algum ato, cometer algum ato que seja contrário a uma súmula vinculante. Nenhum juiz pode dar uma decisão que seja contrária ao que está estabelecido numa súmula vinculante do STF. Bom, já existia uma vinculação dessas decisões no direito romano. Os éditos dos pretores, os pretores eram os caboclo ali que eles interpretavam as leis quando havia lacuna ou havia alguma controvérsia, tinham efeito vinculante. Tinham que ser observados em outros julgamentos de mesmo assunto. Mas, assim, a força maior veio dos países da common law, que são aqueles que partem do direito, na verdade, inglês. Nasceu lá a common law. Esses países da common law, contrariamente aos países da civil law, em que a lei codificada é o seu instrumento mais forte, eu vou discutir isso depois com vocês, mas eu vou deixar essa ideia de início. Acho que todo mundo aprendeu na faculdade, ou está aprendendo, que os países da civil law têm base na lei, para suas decisões e tudo mais. E que os países da common law têm base na jurisprudência, ou seja, nos julgamentos. As jurisprudências são os julgamentos, né, do judiciário. Isso a cada dia, vocês também devem ter lido a respeito, esse distanciamento entre esses dois sistemas vem sendo mitigado, né. Em países como os Estados Unidos, que sempre privilejaram os julgados, né, hoje já existem leis codificadas, estão aumentando as leis codificadas. E aqui no Brasil, cada vez mais, a gente usa jurisprudência. E isso é visível. Alguns dos senhores, quem lê, quem costuma ler, petições, ação, recursos, não sei o quê, alguém deixa de colocar jurisprudência? Dificilmente. Todo mundo, quando você faz alguma coisa, você defende um determinado ponto de vista, nesse sentido, o julgado, lá, no recurso especial número tal, relatou a fulano de tal, e aliás, tem uns catatau, né, que o fulano coloca umas 30, né, umas 30 desses, o que o juiz evidentemente não lê, né. Mas enfim, vai ficar bonito, a gente cobra mais o cliente, é legal, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Mas a jurisprudência, cada vez mais, cresce, o peso da jurisprudência cresce, nos países da civil law, como acontece no Brasil. E eu volto a dizer, a prova disso é que ninguém deixa de colocar julgados nas suas petições, nos seus recursos. É ou não é? Alguns até mal, né, porque eu já vi algumas coisas assim, sabe aquele recorta e cola, porque em escritório de advocacia a gente não tem muito tempo, quem é advogado sabe, né, às vezes a gente está até aqui de trabalho, aí você pega um caso, e isso daí é igual do Manuel, você pega lá, recorta e cola e joga. Só que a jurisprudência, o julgado ali, é de 1900 e cacetada, né, e o TJ, de repente, já até mudou a ideia, ou o STJ, enfim, já houve uma mudança de curso na decisão, mas o troço continua ali, né. Bom, isso é para brincar, descontrair um pouco, mas acontece, viu. Bom, nesses países da Comunó, também tem um instituto que se chama o Stair Decision, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês o que é. Bom, a expressão, na forma abreviada, né, dessa outra expressão latina, que eu não vou nem me atrever a tentar dizer, mas está aí, que significa apoiar as coisas decididas, respeitando os pontos pacificados. Quais são os princípios dessa doutrina? São aqueles que a gente defende no acolhimento da nossa jurisprudência em julgamentos isonômicos. A igualdade. Quer dizer, todos devem receber o mesmo tratamento do judiciário. De modo a que casos semelhantes sejam julgados da mesma forma. Não tem sentido que seja diferente, né. A previsibilidade que tem a ver com a segurança jurídica, né. Ou seja, você tem a esperança, ou seja, a parte do pressuposto de que os juízes vão respeitar as regras e interpretações já assentadas. Né. Economia facilita, sem dúvida, o trabalho dos magistrados. Eu coloquei dos magistrados, mas facilita o trabalho de todos os juristas. Do advogado que está elaborando a petição, né. Enfim, existe uma economia, né. E o respeito, né, que é a valorização da experiência e sabedoria dos magistrados de gerações passadas e dos tribunais superiores. Eu coloco aqui a primeira observação no sentido de que? Você vai dizer, ó, mas os magistrados de gerações passadas, mas eles estão ultrapassados? Ora, se eles estão ultrapassados, vamos levantar novas teses. Quer dizer, o que mudou? Nada te impede de que se existe um fato novo que modificou aquela forma de pensar, você levante uma nova tese, você defenda uma nova tese. Mas se não há nada de novo, se tudo continua como antes no quartel de Abrantes, por que que você vai ignorar o que já existe pronto para você? Ok? Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Ih, eu estou boa hoje, viu? Bom, vamos ver como é que a doutrina, essa doutrina do Estado Decide nos Estados Unidos. Existe uma diferença entre esse instituto e a nossa, e a súmula vinculante. Em primeiro lugar, por quê? As decisões do Estado Decide não têm uma súmula. O que vincula é a própria decisão. Por isso que nos filmes americanos a gente vê sempre assim, ninguém vê se tanto lê isso, lê aquilo, ou lê, não sei das quantas. Caso fulano versus não sei das quantas. Não é isso? É o precedente. Esse é o caso, ah, Madison, às vezes o caso Robson. Então, sempre precedentes. Não existe um enunciado. Não é a partir da decisão que eles criam um enunciado de súmula, como existe aqui. Ali não. Já faz parte da cultura do país. A própria decisão é vinculante. Aqui não. Aqui, depois de você ter diversos julgados, é que você vai ter um enunciado específico sobre aquele assunto. E é criado por lei. Foi a lei que determinou a criação dessa súmula vinculante, dessa obrigatoriedade. E uma outra coisa, nesses países da Comunló, não apenas nos Estados Unidos, como eu coloquei ali, essas decisões dos julgados são leis. Quer dizer, tem a força de lei. Tem que ser obedecidas como lei. E, aliás, eu já começo aqui a fazer a defesa da súmula vinculante, embora eu vá falar disso depois, eu não vejo razão, e a gente está falando da súmula vinculante, que só existe no Brasil, só quem pode editar até hoje no Brasil a súmula vinculante é o SF. Um tribunal superior, cuja competência é a guarda precípua da Constituição Federal, que tem uma interpretação de matéria constitucional, que tem que ser matéria constitucional, a respeito de determinado assunto, que é discutido em sessão plena com todos os ministros, por diversas vezes, ele chega a uma conclusão. Como é que pode um tribunal de instância inferior ou um juiz singular chegar a uma conclusão diferente? como é que ele pode desafiar, a menos que ele tenha uma tese, volto a dizer, a menos que ele tenha razões para isso, como é que ele pode desafiar uma corte superior, como é o Supremo, a nossa máxima corte, como é o Supremo Tribunal Federal? Nos Estados Unidos nem se cogita isso. O que a Suprema Corte decide, está decidido. o que não significa que não possa ser mudado, dependendo das mudanças sociais, políticas, econômicas, enfim. O tribunal alemão, o constitucional alemão, também, todos os enunciados, enunciados não, porque eles também usam a jurisprudência, passada, não se discute a decisão do tribunal. Volto a dizer, a menos que haja razões para isso, mas razões contundentes, razões fundamentadas. E não simplesmente eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Tranquilo, vocês vão dizer quantas decisões você precisa, uma, duas, três, quatro. Se vocês entrarem no site do STF, vocês têm todas as súmulas vinculantes, todas, não apenas o enunciado da súmula, como vocês têm todo o histórico. Eu trouxe uma súmula aqui para a gente ver e também estão impressas aqui as 30, e duas. Mas vocês vão ver o histórico, quer dizer, quais são os precedentes. Então, tem casos que tem 11, tem casos que tem 12 julgados, tem casos que tem três ou quatro, dependendo da matéria. E tem a discussão dos ministros, também. Discussão mesmo, e esses literis, tudo o que eles dizem durante a discussão. Quer dizer, por que eles chegaram à conclusão de que aquele assunto merecia ser sumulado, com um caráter obrigatório, então está tudo muito claro ali para os senhores verificarem. Não vou me antecipar mais. Bom, a súmula vinculante é o primeiro instituto vinculatório no Brasil? Não. Já houve outros. enquanto o Brasil estava sob o julgo português e, portanto, regido pelas ordenações manuelinas e filipinas, existiam os assentos que eram orientações interpretativas do Tribunal Superior, das leis que suscitassem dúvidas e que vinculavam todas as instâncias inferiores. Com o advento da República, o aumento do pensamento nacionalista, querendo se livrar um pouco do julgo português e das leis portuguesas, a Constituição Republicana de 1891 extinguiu os assentos. depois, em 1933, em plena era Getúlio Vargas, portanto, numa era de em tempos de exceção, de ditadura mesmo, existia o recurso de ofício que foi criado pelo governo como mais uma forma de controle, que ele queria, ele controlava quase tudo, o governo de Getúlio controlava quase absolutamente tudo. Então, foi instituído esse recurso de ofício por esse decreto que está aí, vinculando as instâncias judiciais inferiores à interpretação dada pelas decisões do Supremo Tribunal Federal às leis federais. Essa norma perdeu a validade em 1934, juntamente com a primeira queda do Getúlio. Depois, vocês vejam um outro período de exceção, o ato institucional número 5, o famoso, o famigerado ato institucional número 5, e a emenda constitucional número 797, em pleno tempo de ditadura, que deu força vinculante à interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual. Essa coincidência da vinculação obrigatória a períodos atoriais é um dos argumentos usados por aqueles que são contrários à súmula vinculante. obrigatoriedade. Então, quem está vendo, isso daí é uma arbitrariedade, você impor uma coisa de cima para baixo, isso aconteceu onde? No mais 5, isso aconteceu no período de Getúlio, isso aconteceu no sei das quantas, entendeu? É coincidência, eu concordo. Essas pessoas utilizaram, de fato, essa vinculação e essa obrigatoriedade como um instrumento de poder. Mas a súmula vinculante ou a decisão vinculante não se presta apenas a isso. Claro que ela pode ser mal utilizada à lei também. Você pode também editar uma lei num governo ditatorial, como foi o ato número 5, onde você estabelece para você bem entender. Então, não é a decisão vinculante o único instrumento de poder que esses governos têm. Não sei se os senhores concordam. depois da emenda constitucional número 3, isso já na democracia, que nós temos hoje já restaurada a democracia no Brasil, determinou em relação aos demais órgãos do judiciário e ao poder executivo, eficácia erga homens e efeito vinculante às decisões definitivas de mérito proferidas proferidas pelo STF em sede de ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Foi esse artigo aí, o 102, parágrafo 2 da Constituição Federal. Esse artigo hoje foi mudado, a redação foi mudada em virtude da emenda constitucional número 45 de 2004, estende essa eficácia erga homens e o efeito vinculante não apenas as decisões na esfera da ação declaratória de constitucionalidade, como também nas decisões definitivas de mérito nas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a DIN, a DC, as decisões que o STF toma nessas ações tem eficácia erga homens e efeito vinculante, não apenas, vejam bem, não apenas em relação aos demais órgãos judiciários, que demais órgãos? Não o STF, os demais, e a administração pública direta e indireta, tanto nas esferas federal, estadual e municipal. Parece uma coisa clara, gente, se o STF analisou uma questão para verificar se há ou não inconstitucionalidade em determinada lei ou ato normativo, chegou à conclusão de que é inconstitucional. Não, é inconstitucional ou ao contrário, na ADC, é constitucional. Vale só para aquelas partes que estão ali, para os outros, não? Quer dizer, é constitucional para um, para os outros, não é? A coisa não faz sentido, pelo menos, na minha cabeça, no meu modo de pensar. Uma lei não pode ser inconstitucional para um e não ser para outro. Ou ser constitucional para outro e não ser para um. Isso não faz sentido. bom, agora, a mudança, a virada de caminhão, quer dizer, o que realmente veio da força total e que criou a súmula vinculante foi a emenda 45 de 2004, que foi chamada até de reforma do judiciário porque trouxe uma série de novidades, né? inclusive, a criação da súmula vinculante, instituiu a súmula vinculante na área do recurso extraordinário do STF, criou o Instituto da Repercussão Geral, ou seja, não é, como o STF é um tribunal diferenciado, é uma corte superior, o que ele não apenas pode emitir súmulas com efeito vinculante, como os processos que chegam ao tribunal não devem cuidar de qualquer assunto e daí é que entra a repercussão geral, né? O STF só vai tomar conhecimento, só vai admitir recursos extraordinários que tratem de assuntos de relevância geral da sociedade, seja ela política, social, enfim, jurídica, econômica, né? Não quer estudar briga de papagaio, não quer estudar casos que não sejam, não extrapolem o que a gente chama a subjetividade do processo, quer dizer, não interessam apenas aquelas partes, mas interessam a coletividade, né? É o que a gente chama de causas objetivas, quer dizer, independentemente do sujeito, da parte subjetiva, a questão é objetiva, é isso ou não é? Não há, como aquele exemplo que eu dei a respeito do plano Collor, tem uma súmula vinculante que deu muito pano para a manga, não vou discutir aqui, mas vocês vão ver que também vale para todos, que é a questão do uso das algemas, né? Então, se discutiu muito a respeito disso, vale para todo mundo. O STF decidiu o seguinte, olha, não cabe o uso de algemas se o preso, se a pessoa não estiver oferecendo o risco à sociedade, porque isso fere a dignidade da pessoa humana. O caso, se vocês tiverem interesse, um dos casos, que aconteceu era uma mulher, ela estava sendo julgada por homicídio doloso, quer dizer, não era uma coisa simples, era um homicídio doloso, toda a defesa dela foi no sentido de que houve ali legítima defesa, matou, mas foi doloso, mas foi legítima defesa, e ela permaneceu durante todo o tempo do julgamento algemada no tribunal, frente ao júri e a todo mundo. Então, entrou-se com um recurso extraordinário junto ao STF, da defesa, dizendo que o fato da pessoa estar algemada, da reta permanecendo algemada, influenciou, inclusive, o júri, porque os júris são leigos, não sei se alguém já foi do júri aqui, eu já fui, aí você senta ali, você não sabe, eu fui júri antes de você me formar em direito, já gostava da coisa, você senta ali, são leigos, a pessoa não sabe, você vê a criatura ali algemada, como para frente e para trás, essa daí deve ser perigosa, essa daí deve ser, então, essa é a questão, por que ela teria que permanecer algemada? Havia policiais militares no recinto, como lá, em todo julgamento em que o preso, a pessoa está presa, ele está preso e que ele é conduzido ao tribunal do júri, os policiais vão junto, acompanham, havia dois policiais no recinto, a mulher está lá, uma mulher sentada, que perigo ela oferecia, qual a necessidade de que ela permanecesse algemada? Mas esse foi um dos casos, havia outros abusos de pessoas que eram presas, eram abordadas por policiais na rua, são outros precedentes, eram abordadas por policiais na rua e que eram algemadas, quando nem se sabia se havia razão para isso. Coloquem-se no lugar dessas pessoas, senhores, independentemente da gente, todo mundo tem uma repulsa imensa por esses bandidos que estão aí à solta e que realmente merecem ser não só algemados, mas Deus, que me ser para os infernos. Mas veja bem, você é abordado na rua numa brits qualquer e o fulano te mete uma algema? Sem mais nem menos? Sabe? Então, foi isso que o STF tentou proteger. E aí eu volto para a coisa inicial. Vejam que, independentemente de qualquer coisa, o assunto é o mesmo para todo mundo. Quer dizer, se não existe periculacidade, não há porquê se eu chamar uma criatura. Isso vale para o João, para o Manuel, para o Antônio. Por que eu tenho que julgar 80 casos exatamente idênticos com o mesmo pressuposto, com a mesma causa de pedir, com tudo? Faça uma súmula que é para todos. Concordam que a matéria é objetiva? Não muda. Mesmo que você mude os sujeitos. Tranquilo? Bom, aí eu coloquei o artigo, a emenda constitucional número 45 acrescentou o artigo 103A à Constituição Federal, criou a súmula vinculante, na 103B criou repercussão geral, o Instituto da Repercussão Geral, e aí fala o quê? Vejam bem, lendo esse artigo, vocês vão ter a ideia de quais são os requisitos, os pressupostos, para que o STF possa ditar a súmula vinculante. Vocês estão vendo que não é para qualquer assunto, não é para qualquer questão. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços, então veja bem, tem que ter dois terços dos ministros, voto dos ministros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, não é qualquer matéria, é matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública, direto, indireto, etc, etc, etc. Também com esse quórum, da mesma forma, o STF pode rever o conteúdo de súmula, pode editar, pode cancelar. Se vocês entrarem na... de novo, se vocês consultando o site do STF na súmula vinculante, vocês vão ver que do número 29 pula para o número 31. Aí você fala, ué, cadê a... a súmula vinculante 30, né? Você vai procurar o histórico? Está aí uma súmula vinculante que tratava de uma questão de tributo de ICMS, qualquer coisa desse tipo, que chegou a ser... ia ser publicada e depois os ministros voltaram atrás, analisando melhor o assunto, resolveram recolher a súmula e verificar com maior cuidado se deveriam mantê-la ou não. por enquanto ela está fora, vocês vão ver que pula lá no site. Então vejam que... Bom, eu não vou... eu vou me adiantar de novo para dizer o seguinte, o pessoal diz assim, pô, mas a súmula vinculante ingesta o direito porque cria uma norma, você não pode mudar, como que você não pode mudar? Se pode ser revista, se pode ser cancelada, é evidente que ela pode ser alterada a qualquer momento. E, aliás, eu volto a dizer, se essa é a crítica, ela pode, com muito mais sentido, ser dirigida à lei. A lei também não... todo mundo fala, nossa, o Código de Processo Penal é de 1940, o não sei o que é de mil e batatinha. E a lei é muito mais difícil de você mudar do que o máximo vinculante, vocês concordam? porque depende do Congresso inteiro, e a gente sabe que o Congresso... Tem algum congressista aqui? Apaga a gravação, moço. A gente sabe que o Congresso é bastante fisiologista, que tem interesses próprios ou de lobbies. É muito mais difícil você mudar uma lei do que você alterar uma súmula vinculante. Que se você pegar a lei da súmula... Gente, eu tenho que olhar porque eu esqueço, eu estou meio caduca. Bom, é a lei 11.417 de 2006. Tem aqui os legitimados não só para proposição de súmula, como também preedição, revisão e não sei o que. E tem um bando de gente. Olha, o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa do Congresso, da Câmara, aliás, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o defensor público, da União, partidos políticos com representação, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional, a mesa de assembleia legislativa de câmeras do Estado ou do Distrito Federal, o governador de Estados, os tribunais superiores, incluindo os tribunais dos Estados. legislados. Então, vários legitimados podem propor, se acharem necessários, uma alteração na súmula vinculante. Aliás, quando eu fiz o meu TCC, que eu comecei a ler as primeiras críticas, não havia ainda nenhuma súmula. O que eles diziam? Ih, o STF vai começar a legislar. Vai mandar ver nesse bando de súmula, vai jogar um monte de negócio aí. Passados, a lei é de 2006, teve uma vaca de 3 meses, entrou em vigor em 2007. De 2007 a 2012, nós temos 32 súmulas, sendo uma fora de circulação, que é a 30. Então, 31. Então, vejam que as restrições que existem, as limitações que existem, os requisitos para a edição de súmula vinculante, não permitem sequer que o STF estrapole. Ele tem parâmetros, ele não pode emitir, editar a súmula vinculante sobre qualquer assunto, em qualquer circunstância. E nem o ministro pode fazer isso sozinho, o relator, mas em plenário. Ali fala em eficácia e arga-homines e efeito vinculante, eu trouxe aqui uma diferenciação que é uma coisa e o que é outra. Bom, a eficácia e arga-homines realizou, frente a todos, limita-se a parte dispositiva da decisão judicial. Todo mundo lembra ou estudou quais são as partes da sentença? Tem o dispositivo. O dispositivo é a sentença em si, é o julgamento em si. Então, depois que ele fez a fundamentação toda, por isso, por isso, ele cita uma série de coisas, lei, precedentes, uma série de coisas, o entendimento dele, aí ele vem para o dispositivo. Quer dizer, considerando isso tudo, concluo o quê? E aí vem. Então, o que vincula todo mundo é essa decisão, é o dispositivo, não os fundamentos. No efeito vinculante, esse efeito amplia-se, colhendo também os fundamentos jurídicos e, de fato, da decisão. Quer dizer, você tem uma abrangência muito maior. Então, essa é a diferença entre o erga-homnis e o efeito vinculante. Vocês viram que no primeiro caso acontece uma coisa bem engraçada. Eu estudei bastante controle de constitucionalidade para fazer a questão da súmula vinculante e a gente viu, digamos que o STF declarou que uma lei federal é inconstitucional. Essa lei é inconstitucional de cabo a rabo. O que acontece a partir daí? Quais são os efeitos dessa decisão numa ação abstrata, ou seja, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, numa DI? Esses efeitos são normalmente ex-tum, quer dizer, se a lei é inválida, porque é inconstitucional, que é desde o começo, não é a partir de agora, é desde o começo que ela é inválida, em regra geral. Ele pode decidir de forma diferente, mas a verdade é que tem efeito ex-tum. E que mais? Ninguém mais pode se valer daquela lei para argumentar o que quer que seja no futuro. Por quê? Porque ela foi considerada inconstitucional. Mas a lei continua lá, bela e bonita, lindíssima. Ela não é revogada, porque o judiciário não tem esse poder de revogar lei nenhuma, que é elaborada pelo Legislativo. Aí existe um artigo, que é o 5210, da Constituição Federal, que diz o seguinte, quando acontece isso, o STF manda um ofício para o Legislativo dizendo, olha, consideramos a lei tal, 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 inconstitucional. o que o Legislativo faz? Normalmente, porcaria nenhuma. Gaveta, troço ali e fica na dele. Ele poderia revogar, quer dizer, seria o correto, ele revogar, até porque isso foi considerado inconstitucional e a gente sabe que o nosso Estado democrático de direito preza, como todos os demais, preza a Constituição em primeiro lugar. Como é que você pode manter no catálogo de leis uma lei que foi considerada inconstitucional? Mas ela continua lá bela e bonita, embora ela não possa ser utilizada. Mas esse efeito erga homens faz o seguinte, é para todo mundo, tem o constitucional para todo mundo. Agora, se o Legislativo gostar muito daquela lei, quer dizer, daquela lei bem queridinha do coração dele, ele pega e faz uma outra lei, ele faz um projeto de lei exatamente igual. Esse efeito erga homens não impede que o Legislativo haja assim, o que é um absurdo. Porque, veja, ele vai fazer um texto igualzinho a outra lei, vai jogar ali para aprovação e tudo mais, ela pode vir a ser aprovada e sancionada pelo presidente e voltar a vigorar com outro número, mas com os mesmos fundamentos, exatamente a mesma coisa. No efeito vinculante, não. e hoje as ADIs têm efeito vinculante, as decisões têm efeito vinculante. Então, hoje o Legislativo não pode mais fazer isso. O que também parece óbvio e lógico. Maldade, vocês querem café? Bom, a lei que regulamentou, já falei, então, a súmula vinculante é a lei 11.417, 19 de dezembro de 2006. Eu coloquei algumas coisas que, na verdade, repetem, alguns artigos são repetições da própria Constituição Federal, do próprio texto constitucional e outros têm um caráter mais processual mesmo. Então, qual é o objeto do enunciado da súmula? Lembrando, que é a validade, a interpretação e a eficácia de normas acerca das quais haja, veja que aqui entrou um outro requisito, a gente disse que era matéria constitucional, haja entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública controvérsia. Então, não basta que seja matéria constitucional, não basta que precise do voto de dois terços, precisa haver controvérsia a respeito da interpretação desse ato normativo, desse ato administrativo ou dessa lei. Que acarrete, além disso, essa controvérsia deve acarretar grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica com a questão. Esse é o artigo segundo, parágrafo primeiro. No parágrafo segundo do mesmo artigo, a gente tem a obrigatoriedade da manifestação prévia do procurador-geral da República para edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Então, também não fica só com o SCF, também o procurador se manifesta. a edição, revisão e cancelamento de enunciado precisa de dois terços do ministro, da mesma forma que para a edição precisa de dois terços, para revisão e do cancelamento também, em sessão plenária, portanto. A eficácia do enunciado da súmula vinculante é imediato, publicou, está valendo. Poderá, entretanto, por razões de segurança pública ou de excepcional interesse, restringir os efeitos vinculantes a partir de determinada data, se o SCF achar que isso é necessário. Cabe contra decisão judicial ou ato administrativo que desrespeite súmula vinculante não sei que nome que eu dou isso, que eu vou dar o nome para isso para não cabe reclamação. Por que eu fiquei na dúvida do que? Porque existe uma controvérsia do que é uma reclamação. Essa reclamação é diretamente interposta no STF. Então, vamos ver. Reclamação da decisão judicial ou ato administrativo que contraria o enunciado de súmula vinculante negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá após o esgotamento das vias administrativas isso quando for ato da administração. Reclamação ao STF sem prejuízo dos recursos cabíveis para o caso. Se a reclamação for julgada procedente o STF anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial impugnada determinando que outra seja proferida. A reclamação existe eu fiquei sem jeito de chamar porque existe uma discussão doutrinária que não vem ao caso que a gente discutir mas eu só vou dizer que sobre a natureza dela o que ela é? Ela é um recurso? Ela é uma ação? Que diabo de coisa é essa? e existe existe coisa para todo existem opiniões de todas as espécies recurso não é porque não está no CPC nem em nenhum outro diploma e a gente sabe que a relação de recurso é taxativa então você não pode dizer que outra coisa seja recurso uns dizem que é uma ação mas eu li um julgado do próprio STF de um ministro agora eu não me lembro qual foi se foi o Carlos Aires eu realmente não me recordo que diz que ela é uma petição é um direito de petição porque é uma coisa simples como é que você elabora essa petição uma vez prejudicado por qualquer uma dessas desses casos dessas hipóteses previstas em lei você se sentir prejudicado você simplesmente elabora uma petição que você vai protocolar diretamente no STF vai pagar preparo tá paga preparo bonitinho e isso é julgado no STF né diretamente tá tudo bem a reclamação está prevista também na constituição no artigo 102 inciso 1 isso que está entre aspas é um L é que fica igualzinho na máquina da constituição federal que diz o seguinte compete ao supremo tribunal federal principalmente a guarda da constituição federal cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação pra que que existe a reclamação inicialmente existia pra duas coisas para a preservação da sua competência competência do STF né e garantia da autoridade das suas decisões agora existe também pra decisões que contrariem né ou que dê uma leitura diferente para a súmula vinculante né a reclamação já foi decidida pelo STF que não pode ser manejada com base em decisão proferida pelo STF em súmula ou decisão sem efeito vinculante ok então vale pra esses casos a reclamação não existe apenas no STF existe no STJ também né a lei que regula isso se não me engano é a lei 8.390 escola aqui eu esqueço de olhar as colas peraí é isso mesmo é a lei 8.390 não peraí tô cega 8.038 de 28 de maio de 1990 que estabelece as normas de procedimento pra processos perante o STJ e o STF e aí aparece entre os artigos 13 e 18 a reclamação né como é que é eu coloquei aonde tá previsto aqui também no regimento interno do STF a a súmula vinculante muito chato ficar lendo essas coisas mas é só pra gente saber como é que funciona então se não for por iniciativa própria quando por qualquer dos legitimados o STF receber uma proposta de edição revisão ou cancelamento de súmula a secretaria deles lá né vai autuar e tem que apreciar o presidente tem que apreciar em cinco dias quanto a adequação formal da proposta o presidente do que? dessa secretaria né se estiverem presentes os requisitos né formais a secretaria a secretaria a secretaria publica um edital no sítio do tribunal e na justiça eletrônica pra que? pra ciência e manifestação de qualquer interessado então veja bem além de todos os cuidados que tem com a súmula vinculante antes de que ela seja editada isso é publicado a proposta de súmula vinculante uma PSV é publicada no diário oficial e no sítio no sentido de que todos tomem conhecimento e dá publicidade a uma súmula uma provável súmula e que possam se manifestar contrariamente se for o caso ou a favor né então isso não é jogado olha tá aqui você engole se quiser não antes de de qualquer coisa isso é é dado publicidade ao enunciado que se pretende fazer né pra que qualquer pessoa se manifeste a respeito bom aí devolvidos os autos com a manifestação do procurador lembre que tudo tem que ir pro procurador né geral da república o presidente submeterá as manifestações que porventura houver né e a proposta de edição tal tal aos ministros né que vão analisar o assunto se vocês entrarem vocês vão ver que existem discussões assim que cuidam até de preciosismo pra saber se o artigo é A se é D se é C se você usa essa ou aquela preposição eles tem o maior cuidado em elaborar enunciados claros e nisso eu acho que a súmula leva a outra vantagem sobre a lei a lei como normalmente é é é extensa né por menor que seja ela é ela é grande né é difícil você redigir não sei se todo mundo já tentou redigir alguma coisa eu às vezes dando aula eu tinha que redigir prova eu percebi a dificuldade que você que a gente tem em elaborar por exemplo uma questão pra que fique claro pra pessoa o que é que você quer saber ou o que você tá dizendo né é difícil você imagina você elaborar uma lei toda todos os artigos com tudo claro evidente que é impossível é por isso que existem tantas controvérsas a respeito o que será que isso quer dizer esse poderá será que é poderá ou será que é deverá não existem na súmula vinculante como ela é mais curta a gente que a súmula são curtas né elas são mais precisas o enunciado é muito mais preciso é mais difícil sabe você deixar alguma questão em aberto né apesar disso ou apesar disso não exatamente por conta disso as discussões de preciosismos por parte dos ministros da forma como vai ser redigida o enunciado né outros itens sabendo a súmula vinculante aí outros artigos do regimento interno decorrido aquele prazo o presidente submeterá a proposta de liberação do tribunal pleno depois a proposta bom aí tem eu acho que é meio sacau ler esse negócio mas eu deixo aí pra vocês no sentido de vocês saberem como isso é regulamentado como se processa junto ao STF eu só coloquei esses dados porque vocês vissem que defendendo ainda a minha simpatia pela súmula que vocês vejam que não é uma coisa imposta de cima pra baixo pelo STF quer dizer que passa por vários filtros né antes de que haja a edição desse enunciado eu trouxe aqui o teor de uma súmula vinculante eu escolhi não ao acaso mas porque é um assunto interessante é a súmula vinculante número 12 vejam como é enxuto o enunciado né a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o dispositivo no artigo 206 inciso 4 da constituição federal ponto vejam a quantidade de precedentes que tem embaixo primeiro vem onde saiu os diários de justiça e o diário oficial da união qual é a legislação que está sendo discutida né vejam que a matéria constitucional quer dizer viola a constituição e todos os precedentes que abaixo são 12 se vocês contarem são 12 precedentes quer dizer todos os precedentes cuidando do mesmo assunto eu entrei nos dois ou três é desses recursos extraordinários para verificar qual era a questão então me lembro que um era da universidade federal de goiás o outro era de minas gerais o negócio era o seguinte eles cobravam dos estudantes que estudavam lá né numa universidade pública uma taxa de matrícula eles queriam cobrar e diziam que essa taxa de matrícula o valor né os fundos que eram arrecadados destinava-se a assistência de alunos menos favorecidos para dar assistência para outras necessidades de alunos aí né e as pessoas foram se reivindicar escuta estou em uma universidade pública e tenho que pagar matrícula por quê né e o assunto chegou ao STF exatamente porque envolve uma questão constitucional né que é esse dispositivo que é mencionado aqui né e o STF disse uma duas três quatro cinco doze vezes né que aliás coincidíssima vinculante doze né que é inconstitucional essa cobrança seja que título for tá e aí você tem acesso a todos a todos esses julgamentos a todos esses recursos extraordinários a fundamentação do voto né dos ministros relatores e dos demais né e você chega à conclusão veja se isso vale para um não vale para os demais não é uma questão objetiva que independentemente dos sujeitos envolvidos tá deve ter a mesma solução ah não vale para a universidade pública de federal de goiás para de são paulo não vale isso não tem não tem sentido né bom agora eu passo as críticas da súmula vinculante quais são as críticas que são feitas as mais contundentes à súmula vinculante a súmula vinculante viola o princípio da garantia do devido processo legal porque impede que aqueles que não fizeram parte daquele processo que foi julgado né daquela oportunidade de se defender de apresentar as suas provas de expor suas razões desrespeita também os princípios do contraditório da ampla defesa do duplo grau de jurisdição e da separação dos poderes ingesta o direito cristaliza o direito fere a independência dos magistrados viola o princípio duplo grau de jurisdição o judiciário não tem legitimidade democrática para legislar é incompatível a súmula vinculante com o sistema do civil law que é o nosso então essas são as críticas e agora eu passo a rebatê-las né então do devido processo legal gente o que é devido processo legal como é entendido o devido processo legal na modernidade é entendido senhores como um meio tá que permita a parte resolver o seu problema no menor tempo possível né proporcionando simultaneamente o restabelecimento da paz social né é um trâmite mais eficaz e célebre né e menos oneroso porque à medida que você você evita recursos e tudo mais você concorda que você está é desonerando o seu cliente gente quando você tem que a doutora sabe justiça do trabalho se você tiver pela reclamada filha pela empresa né se você tiver pela empresa você pega aqueles juízes que o pobre do funcionário sempre é do empregado é um hipossuficiente não importa ele sempre é mesmo que você pegue uma micro micro não um micróbio de empresa né que tem 3 4 funcionários quer dizer o dono dessa empresa o proprietário dessa empresa é tão insuficiente ou é mais que o empregado que está lá né mas o juiz acha que que não que ele é o é o é o é o é o é o é o micróbio do 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 o cara não vale nada tá se valendo do empregado e por aí vai bom perdeu se tiver que recorrer minha amiga vai pagar ali o tem que depositar você entrar com recurso ordinário e não é pouco tá e não é pouco então também desonera o cidadão e o próprio estado né bom uma outra coisa a jurisprudência vinculante da forma quer dizer no Brasil né da forma como foi consumida aqui no Brasil só pode ser aplicada a causas que envolvam matéria constitucional de interesse coletivo de interesse geral e não de interesse de 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 sabe Tício versus Cássio Caio era o Caio né quem que é os membros direito penal é o Tício e o Caio sempre mesmo bom que independem dos sujeitos envolvidos então sabe você não está impedindo ninguém de apresentar o que que vai por exemplo o que apresentaria de diferente uma uma universidade federal que fosse acionada tá por estar cobrando uma matrícula que não pode que contaria a constituição o que será que ela apresentaria de defesa diferente do que as outras apresentaram não importa o que ela vai apresentar de cara o STF já disse independentemente do que você está dizendo cobrar qualquer coisa uma universidade pública tá contaria a constituição federal qualquer que seja o caso tá então não ofere o devido processo legal coisíssimo nenhuma entendeu muito menos o devido processo legal da forma como odiarnamente é entendido tá que é um processo certo não adianta você ter acesso à justiça mas a uma justiça lerda a uma justiça onerosa né do contraditório e da ampla defesa vai lá aí vai a mesma coisa veja bem olha os conflitos denominados relativos a denominada jurisdição coletiva ou seja de interesse geral é o mancuso que chama dessa forma né a defesa de um representa a defesa de todos gente é objetivo não há mais o que o que você contraditar ou defender mas mesmo que assim não fosse digamos que não que pode aparecer alguma coisa nova ora se aparecer alguma uma nova tese você não pode contestar a sua você não pode dizer não opa peraí isso não foi avaliado e eu agora vou levantar para que a súmula possa ser revista editada ou cancelada enfim além disso tais princípios o contraditório e da ampla defesa entram em conflito se a gente for ver dessa forma com outros dois princípios né que são a da a da eficiência né que também é um artigo é o último do artigo quinto né a celeridade processual né e da segurança jurídica né se houver decisões diferentes e a gente já aprendeu isso em algum momento quando existe uma um choque entre princípios você decide pelo princípio da ponderação vamos avaliar que qual deles deve ser quais devem prevalecer no caso concreto né e depois eu coloco as partes serão pleno direito e condições de demonstrar ao magistrado que seu caso não comporta aplicar a sua outra súmula vinculante opa peraí o meu é diferente o que é diferente ele diz não aplica porque é diferente quer dizer as partes podem se defender como não podem contraditar é evidente que sim né se em primeiro grau o juiz já disser olha é tá indeferido ou porque já de acordo com a súmula vinculante tal tal o assunto tá pacificado opa não com o recurso opa não tá o meu é diferente e a parte vai ter oportunidade de ser ouvida né então pra mim também não fere o contraditório e ampla a defesa o engessamento eu já antecipei isso né dizem que a súmula vinculante cristaliza o direito uma vez que você estabelece o enunciado é uma decisão em determinado sentido essa decisão cristalizaria o direito você não pode mudar como não pode mudar a gente não viu que pode ser mudado pode ser editado pode ser revisto pode ser cancelado e eu volto a dizer e se essa é a crítica vale pra lei né com muito mais razão e a lei é muito mais difícil de ser alterada né eu peguei aqui uma uma citação do Roberto Rosas que eu achei muito interessante que diz o seguinte o instituto da súmula a súmula ele fala quando ele fala do instituto ele fala da súmula pode não adotar a melhor tese mas oferece norte e segurança ao contrário da variação de julgados ora numa corrente ora na outra direção o enunciado pode ser mal redigido pode a lei também né e com muito mais volto a dizer a lei tem uma 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 possibilidade de ser mal redigida porque ela é maior muito maior do que o próprio enunciado que são curtos né e depois eu coloco que vários são os legitimados que podem propor a alteração então não ingesta coisíssima nenhuma a independência do juiz ah o juiz se o juiz tem uma súmula vinculante ele não pode liberar de acordo com a sua consciência com o seu livre convencimento como não pode ele vai ler o enunciado da mesma forma que ele vai vai ler a lei e vai interpretar se cabe ou se não cabe então ele vai usar sim o livre convencimento dele não lhe tolhe a independência se ele não concorda se ele acha que naquele caso que ele está analisando existe algum fato diferente o fato novo daquele que deu origem de um enunciado ele pode se recusar a acolher o enunciado dando a sua fundamentação evidentemente então ele não está preso coisíssima nenhuma ele também está atuando ali e além disso existe uma outra coisa você não pode em nome dessa independência do juiz permitir que o alcance e a interpretação de uma lei fique ao sabor de cada magistrado ou bem é condicional ou bem não é não pode um achar de determinada forma e o outro de outro se o próprio STF que é o guardião da constituição já chegou a uma decisão a respeito disso e para chegar a essa decisão discutiu o assunto estudou amplamente então se o juiz não pode ser um mero e automático aplicador de normas tampouco lhe foi conferido em uma sociedade livre e igualitária o papel de senhor do direito eu tenho um caso recente que eu peguei o juiz Deus me livre e guarde aqui do João Mendes o caso é simples só para ilustrar um pouquinho é um empregado de um supermercado um coitado que deve ganhar ganha salário mínimo e que ele comprou uma moto a prestação e aí botou eu vou dar o nome das empresas car system que é uma car system que passa na televisão se você for furtado roubado preço de helicóptero procurando você está garantido a car system olha é uma beleza olha o seu carro foi encontrado olha a sua moto foi encontrada bom a moto dela foi roubada arma na cabeça desce da moto ele entregou a moto não é besta entregou a moto o contrato da car system não é um seguro não sei se vocês sabem a car system não é um seguro o que ele garante é o monitoramento do veículo que você coloca ali muito bem e ele tem uma cláusula agora eu não vou me lembrar do nome mas ele diz o seguinte se você for roubado ou furtado se a sua moto ou carro for roubado ou furtado ela paga um determinado valor aí tem uma tabela sabe ela paga um determinado valor no caso dessa moto era 9.300 desde que tivesse BO enfim que tivesse todos tem os requisitos ali para a pessoa poder dar entrada no pedido de restarço desse valor né meu cliente fez isso e ela negou qual foi a car system negou qual foi a justificativa ele não tem habilitação para pilotar a moto bom eu estudei vários casos alguns julgados inclusive de carros de seguradoras né em que se o que aconteceu o fato acontecido não tem a ver com a habilidade ou não do fulano dirigir pilotar quer dizer se o cara soubesse se tivesse habilitação para pilotar a moto ele teria evitado o roubo se fosse um acidente uma batida ou ele tivesse causado um acidente é outra coisa faltou habilitação a ele para tanto agora se ele tivesse habilitação é mudaria ele não ia ser assaltado outra coisa por que que ela não exigiu essa habilitação no momento que vendeu o serviço foi exigir só depois não é de pagar bom enfim mas eu entrei no judiciário contra carcina exigindo o pagamento desse valor eles não encontraram a moto viu não funcionou o avião não funcionou nada a moto sumiu até agora a cidade desaparecida escaferida ninguém sabe onde está muito bem eu entrei o que que eu fiz eu pedi uma tutela antecipada por que? porque ele continuava sendo cobrado a mensalidade da prestação de serviço de monitoramento eficaz forte bonita continuava sendo cobrado do infeliz aí eu pedi uma tutela antecipada no sentido de dizer por favor juiz determine desde já que o contrato seja revogado por que? se ele não tem mais a moto eles estão monitorando o que? o juiz negou por isso que não havia razões para o pedido tutela antecipada então senhores esse é o entendimento do juiz e nós temos coisas bem piores nós temos coisas bem mais cabeludas então essa independência do juiz não deve ser considerada de forma absoluta como nada nem o princípio é absoluto no direito a independência e a realidade do juiz na verdade é uma garantia que deve ser posta em favor do cidadão do juridicionado e não dele não deixar a vaidade de lado porque muito magistrado não gosta da suma por pura vaidade pura vaidade não digo que é a maioria alguns os mages como diz uma amiga amiga ai meu Deus peguei um mages da hora bom o duplo grau de jurisdição ora se você tem a súmula vinculante o juiz de primeira instância julgou e eu não posso recorrer tá quer dizer não posso recorrer da forma tradicional quer dizer está eliminado o duplo grau de jurisdição que é assegurado na constituição federal então eu digo aqui olha a súmula vinculante não impede que o sucumbente provoque o reexame da sentença gente em nenhum momento desde que ele comprove que foi má aplicada a súmula para o caso dele óbvio tá então não há porquê e aí eu coloquei esse pensamento que eu coloquei é do Marco Antônio Boto Muscari e eu coloquei um outro de um querido professor que foi o professor Marco Antônio de Barros que ele tem um artigo esse artigo é de 1900 e bolinha ele já defendia a súmula vinculante ele diz o seguinte gente o duplo grau de jurisdição como o próprio nome diz né é duplo não é triplo não é quadro né as pessoas em função disso tendem a sequer procurar o judiciário pois não creem mais ou creem menos na eficiência do sistema dado ao acúmulo excessivo de processos e principalmente pelo tratamento diferenciado que é dado às partes uma vez que isso viola claramente o princípio da isonomia tá então volto a dizer não fere o duplo grau de jurisdição até porque na primeira decisão que resultou no enunciado houve o duplo grau de jurisdição houve o triplo houve tudo tá e objetivamente a matéria em discussão é exatamente a mesma da legitimidade do judiciário os juízes e nem os ministros não foram escolhidos pelo público não foram escolhidos pela população portanto o judiciário não tem legitimidade democrática não há isso é uma baboseira não tem tamanho será que nós somos consultados a respeito dos ministros que a que a que a que a presidenta grava aí presidente que a palavra gostar que a presidenta Dilma nomeou a gente escolheu e por isso a gente discute os atos deles seria bom né se a gente pudesse não ia ter tanta bobagem mas enfim depois tem uma outra coisa quem é que deu a gente tá falando quem é que deu o poder vamos colocar entre aspas esse poder vamos colocar competência né a competência pro judiciário de estabelecer regras gerais com efeito vinculante não foi uma lei não foi a constituição não foi uma lei do legislativo então o legislativo concordou essa lei ou esse projeto de lei não passou pelo sancionamento ou veto do presidente da república então o executivo também concordou né e uma outra coisa que falta de legitimidade se o congresso concordou e o presidente concordou e esses sim foram eleitos diretamente pela população como representantes como seus representantes representantes da população tá indiretamente tá não está não está não está dada a legitimidade ao judiciário depois depois uma outra coisa quem é que nomeia os ministros do STF o presidente da república aqui no Brasil né que foi eleito por quem pelo povo quem tem que ratificar isso o senado federal os componentes do senado foram eleitos por quem pelo povo né então eu acho que não há que se falar da falta de legitimidade do judiciário a competência do judiciário na constituição federal e nas leis infraconstitucionais é absolutamente claro né ele faz o que tem que fazer o que ele foi incumbido de fazer da incompatibilidade essa é mais fraca né essa a gente bate bonito da incompatibilidade da súmula vinculante ao sistema de civil law aí eu disse que existia já no direito romano direito romano não é exatamente a origem a fonte do civil law não era utilizado ali né é depois o nosso sistema nunca foi originário exclusivamente do civil law a gente vê que os nossos sistemas de controle de constitucionalidade o difuso tem origem no direito norte-americano né além disso se mesmo que que não seja um país da common law e não existe essa divisão estática né eu não posso aproveitar um exemplo bom uma coisa que funcione em outro país qualquer ah não não posso que isso daí eu sou da civil eu sou da civil como né comigo entendeu isso também pra mim é um argumento frágil demais né e por último a aproximação que se verifica como eu já disse aos senhores entre os dois sistemas é cada vez maior então não há por que você colocar essas coisas estão estanques e separadas de novo eu bato nisso a separação dos poderes o judiciário estaria usurpando a competência do legislativo ao criar normas que obrigam né os jurisdicionados e juízes etc 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 essa é uma outra besteira não tem tamanho se a gente for olhar hoje é o maior número de normas que existem não são as medidas do executivo as medidas provisórias do executivo quem é que está legislando mesmo vão o congresso esqueçam sobretudo em época de eleição trabalhar para que não é quer dizer vão trabalhar mas para legislar não como ele não legisla que é o que ele deveria fazer tá o executivo se mete e legislar né preciso disso solta aí porque até sair no legislativo não vai sair né mas eu também não pretendo defender a ideia atacando o legislativo porque eu acho que esse não é o ponto principal o ponto principal é o seguinte como eu já disse aos senhores o legislativo deu sim competência ao judiciário para editar súmulas vinculantes deu sim tá então ele está agindo o judiciário age perfeitamente é dentro da competência que lhe foi estabelecida pelo legislativo e pelo executivo também porque eu volto a dizer projetos de lei e tudo mais tem que ser sancionados pelo presidente da república então passou por todo mundo né também hoje nós não não se dá a separação de poderes aquele entendimento da época de Montesquieu e Rousseau né que era no sentido de olha o executivo só faz isso o judiciário só faz aquilo eles não se dar as contas não o que existe hoje é uma uma um relacionamento harmônico entre os seus poderes que a gente chama checks and balances né nos Estados Unidos ou balanço né das coisas em que o que existe na Constituição Federal e que a gente verifica são competências estabelecidas para cada cada um dos poderes competências prioritárias e competências secundárias então a gente vê alguns casos que na própria Constituição Federal prevê quando o executivo pode legislar quer dizer a competência principal do executivo não é legislar mas pode né está previsto na Constituição Federal da mesma forma que o legislativo tem que legislar tem que criar normas mas pode julgar é ele que julga ele se porta como judiciário no momento que ele julga por exemplo o pedido de impeachment de um presidente da república né então ele está julgando é uma competência típica dele não mas está lá previsto na Constituição Federal da mesma forma o judiciário qual é a principal competência dele é julgar interpretar leis e não sei o que agora pode criar normas pode está lá na súmula vinculante está lá na Constituição Federal foi criado foi introduzido por uma emenda uma emenda que passou por todo o Congresso chamando a atenção que para que uma emenda constitucional seja aprovada você precisa de maioria absoluta né do Congresso Nacional tá então passou então não há que se falar em usurpação de poderes né além do que existe uma outra existe uma diferença tem até um estudo sobre isso que é como é que a gente chama de o Mancuso chama de norma judicada e norma legislada ele diz o seguinte as normas que partem do 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 legislativo são completamente diferentes das normas que saem do poder originárias do poder judiciário porque o legislativo tem toda a liberdade para propor qualquer tipo de norma discutir propor a abertura do público para ele pode fazer o que ele quiser ele não tem que partir de absolutamente nada a não ser a própria Constituição Federal óbvio né os limites materiais e substanciais da Constituição Federal para propor qualquer tipo de norma sobre qualquer assunto mudar qualquer coisa o judiciário pode fazer isso não o judiciário só trabalha sabe com normas que já existem que já passaram pelo legislativo né então ele não pode criar uma norma do nada tá não agora eu vou criar uma coisa assim assim assado não ele tem que a partir da interpretação dos casos que lhe são submetidos não é ele que vai escolher os casos lhe são submetidos ele tem que ser provocado né é aí que ele vai se manifestar é diferente do legislativo né bom eu coloco aqui e tem uma outra coisa assim toda norma na verdade jurídica né comporta apreciação em três momentos né o que justifica também que o judiciário se manifeste o da sua elaboração que é o legislativo que faz né é a sua aprovação pelo presidente da república né ou veto né e a sua aplicação na causa concreto que é onde entra o judiciário aí os três poderes harmonicamente trabalhando cada um com as suas funções típicas mas também com funções atípicas né gente eu acho que assim o que eu achei mais importante pra colocar eu só queria trazer pra vocês uma última informação eu já ia esquecer tá pra que vocês tenham uma ideia do que aconteceu em termos eu tentei colocar isso eu não sou muito boa aqui na máquina eu tentei colocar essa estatística que eu peguei no site do Supremo vocês entram também vocês verificam informações estatísticas eu peguei os dados de processos os processos que foram protocolados pra fazer uma comparação será que a súmula vinculante a repercussão geral tem funcionado quer dizer pra aquilo que foram criados no sentido de criar um filtro maior pra análise desses assuntos pelo Supremo Tribunal Federal então só pra vocês terem uma ideia eu não vou nem mais longe eu vou pegar 2007 que foi o ano que entrou em vigor a súmula vinculante as leis da súmula vinculante e de repercussão geral vão cair de costas quantos processos foram autuados no STF em 2007 119.324 em 2011 esses processos foram de 100.781 houve uma queda de 15,54 em 2009 foram de 84.369 queda em relação ao número anterior de 16,28 mas eu vou colocar em 2011 pra não ficar lendo de 64.018 houve em relação a 2007 uma queda de 45 não 46,35% é óbvio que isso tem a ver com esses institutos da súmula vinculante e a repercussão geral a necessidade de haver uma causa matéria que transcende aos sujeitos e eu fiz assim uma conta básica eu sou ruim de conta também sou ruim pra fazer esses percentuais em 2012 até 31 de julho também esse dado é retirado do site do STF o STF protocolou foram protocolados no STF 40.732 processos eu fiz uma conta básica peguei os 40 mil dividi pelos 7 meses pra saber quantos processos dá por mês eu vou chegar a conta de 5.767 processos mês e dividi isso por 11 não são 11 ministros tudo bem que sempre tem um quebrado estrupiado fora mas vamos colocar os 11 todo mundo lá mas o contatou muito barato quanto que deu por mês pra cada pra cada ministro 524 processos quem é que pode em sã consciência achar que um juiz um ministro um desembargador pode julgar satisfatoriamente 500 e cacetada processos por mês porque aí a gente já vai descontar aqueles que você pressupõe que caíram fora em virtude de decisão pacificada de matéria pacificada o que não tem bom aí eles tem que estudar repercussão geral mas vocês vejam que ainda é um número absurdo eu me lembro de uma vez eu participei de um congresso e tinha um ministro da África do Sul África do Sul e não era não era assim país de mundo assim de primeiro mundão quando a gente falou pra ele o número de processos tinha aqui você tá brincando como? quanto? não fui eu que disse foi um ministro lá que disse do Supremo aí como? eu ouvi errado será que a tradução a tradução tá certa? não acreditava quer dizer fosse aqui na África do Sul que não é lá uma potência né aquilo eles recebiam em 10 anos tinha recebido em 10 anos aquela quantidade de processo quer dizer existe um filtro porque o STF ou a Corte Suprema tem que ter esse filtro não vai estudar qualquer coisa bom eu coloquei eu acho eu procurei ser imparcial no sentido de colocar para os senhores quais são as críticas à sombra vinculante mas sem deixar de me posicionar eu acho que há muita coisa pra falar a respeito mas dentro do tempo limitado eu espero que eu tenha deixado alguma contribuição para os senhores tá? muito obrigada tchau tchau